Oi galera, a partir de agora você irá acompanhar o programa Viviane Vidimar, um programa feito com muito carinho e qualidade para você. Cultura, música, artes, moda, beleza, entre outros. Programa Viviane Vidimar, abre as portas para sua estrela brilhar. Apresentado por ela, a irreverente, talentosa, carismática e elegante Viviane Vidimar, aqui na sua TV Sinec. Boa noite meus amores, estamos no quarto programa Viviane Vidimar ao vivo. É toda terça-feira, às 19h, www.tvsinec.com.br. Ou então no canal do YouTube também da TV Sinec. Estou muito feliz de estar aqui, ao vivo, depois de 18 anos sem apresentar algum programa de televisão, né? Que apresentava lá no Italianíssimo e só agora, depois de 18 anos, voltei a apresentar. Só que agora não só um programa italianíssimo, e sim um programa Viviane Vidimar, que abranja vários artistas que cantam em português, que cantam sertanejo, samba, rock, MPB. Tudo que você imaginar passa por aqui, pelo programa Viviane Vidimar. E hoje foi uma coincidência na nossa agenda, que o programa está bem sertanejo hoje, né? Obrigada a todos que adoram o nosso sertanejo. E o nosso primeiro convidado é meu colega aqui na TV Sinec, é apresentador e é cantor, belíssima voz. Vou convidar esse cantor, meu amigo, atrás das câmeras e na frente também. Grande talento, Ailton Santos! Boa noite, Viviane! Canta pra nós, bora lá! Vamos que vamos aí! Paguei dobrado, hein! Não sei o que fazer pra te esquecer Só o tempo e a vida vai dizer Se ainda existe amor Aqui no meu peito A nossa história foi linda demais História de Hollywood Mas que se desfaz A vida é assim A gente não manda no coração Cada um tem sua razão Às vezes não foi amor Foi emoção Ou só uma paixão Hoje vivo amargurado Coração no peito Sofre calado E você Nos braços de outro Chora, chora Chora, chora Chora, coração Chora Quem sabe um dia ela vai voltar Chora, chora Chora, coração Chora Chora Chora, coração Chora, coração Chora, coração Chora, coração A gente não manda no coração Cada um tem sua razão Às vezes não foi amor Foi emoção Foi emoção Foi emoção Ou só uma paixão Hoje vivo amargurado Coração no peito Chora Chora Hoje cada um no seu canto Eu chorando aqui E você aí Em outros braços Chora, chora Chora, coração Chora Talvez com essa lágrima Um dia ela possa retornar Chora, chora Chora, coração Chora Chora Talvez com essa lágrima Um dia ela possa retornar Eita, nós Ailton Santos Canta mais uma Vamos igual Paguei dobrado, hein Essa é a música do novo, hein Seu olhar ficou gravado no meu coração Não consigo esquecer o seu sorriso No meu corpo ainda tem o seu perfume E as lembranças não me deixam te esquecer Você foi pra mim meu vício, meu desejo Hoje sonho com seus beijos e acordo sem você Me tira Me tira do meu peito a saudade que você deixou Me tira de mim essa dor Que está no meu coração Já paguei dobrado e tô aqui pra te pedir perdão Volta pra mim meu amor Volta pra mim meu amor Me lembra dessa solidão Segura, tira Seu olhar ficou gravado no meu coração Não consigo esquecer o seu sorriso No meu corpo ainda tem o seu perfume Me tira E as lembranças não me deixam te esquecer Você foi pra mim meu vício, meu desejo Hoje sonho com seus beijos Hoje sonho com seus beijos e acordo sem você Me tira do meu peito a saudade que você deixou Me tira de mim essa dor Que está no meu coração Já paguei dobrado e tô aqui pra te pedir perdão Volta pra mim meu amor Me livra dessa solidão Me tira do meu peito a saudade que você deixou Me tira de mim essa dor Que está no meu coração Que está no meu coração Já paguei dobrado e tô aqui pra te pedir perdão Volta pra mim meu amor Me livra dessa solidão Me livra dessa solidão Me livra dessa solidão Boa noite Arioto Santos Amor de Deus Viviane Meu colega de TV Sinec Que show de boa Aliás, TV Sinec Linda casa Onde abre espaço Pra quem tá lá começando Ó Não esqueça de onde você começou Verdade TV Sinec Né? Com certeza Nossa casa Convidei a Viviane participar do meu programa Encontro com você Foi E ela conversou Eu quero fazer um programa aqui na TV Sinec Então vai Conversar com a produtora aqui na TV Sinec Pronto e estamos aqui participando Fico feliz pelo convite Obrigada Muito obrigado por ter convidado Fico muito elogiado Com certeza Não mais aqui né? Em casa TV Sinec Vai lá pro sofá que a gente já vai conversar daqui a pouquinho Tchau Porque agora tem uma pessoa especial Minha amiga De trás dos camarins De frente Ela divulga todos os meus trabalhos E eu divulgo os trabalhos dela Porque admiro demais Bom coração Excelente cantora Excelente artista Super alto astral Minha grande amiga Meire Lopes Segura Brasil Canta pra nós Canta Vamos lá Alô Brasil Segura essa Que eu tô por aí Tô por aí Fazendo coisas que não dá pra acreditar Estou bebendo até voltei a fumar Mas só eu sei porque estou agindo assim Tô por aí Bebendo muito e fazendo arruaças Descontando esta saudade na cachaça Por não ter quem eu amo perto de mim Tô por aí Tô por aí São várias noites que eu não estou dormindo Rolou na cama e o céu não me chamando Já não sei o que acontece comigo Tô por aí Eu só queria que você viesse embora Pra te ver eu já estou contando as histórias Por favor Sem você será meu fim Segura Brasil Viviane Vigilá É sucesso Brasil Segura Tô por aí Tô por aí Bebendo muito e fazendo arruaças Descontando esta saudade na cachaça Por não ter quem eu amo perto de mim Tô por aí São várias noites São várias noites que eu não estou dormindo Rolou na cama e o céu não me chamando Já não sei o que acontece comigo Tô por aí Tô por aí Tô por aí Tô por aí Eu só queria Tô por aí Tô por aí Beiri Lopes Tô por aí 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 A mensagem se faz murmurante Os ventos oivantes em frescos rios Ao ouvir o grande clássico Saudade de minha terra Dos saudoso poeta Goiá e Belmonte Eu fecho os olhos E com a janela da imaginação Eu revejo o meu sertão No alto da serra com fins da poesia O sol irradia com a força de Deus Ternura, carinho, calor, amizade A luz que invade cada filho seu A noite se enfeita com lindas roupagens Naquelas paragens o amor se traduz Em manto estrelado do ser tão amado Que foi adornado em forma de luz Em manto estrelado do ser tão amado Que foi adornado em forma de luz Quem ouve estes versos percebe o carinho Que a alma derrama através da canção Notável motivo da força e saudade Que até hoje invade o meu coração Notável motivo da força e saudade Que até hoje invade o meu coração Meire Lopes Eu vou te dar os parabéns Obrigada Por esse lindo programa Você está arrasando O programa está maravilhoso Eu e o Rafael Estamos apresentando em dois Agora tem mais um apresentador aqui Que está chegando aqui E aposto que ele vai ser sertanejo também Alguém duvida aí? Vai ser sertanejo também Vai nascer mais um bandido aqui O homem bandido? É o homem bandido Vai nascer mais um bandidinho aqui Ele vai dizer se hoje eu beber Será? É isso mesmo Olha, eu quero mandar um abraço Pode mandar um abraço, não pode? Pode Rapidinho Pode Quero mandar um abraço Para toda a galera lá do grupo Amor Além das Fronteiras Está todo mundo conectadinho Chumbo trocado não dói O grupo da Viviana Vindimar, não é claro? Programa isso Vai que irama do meu Brasil MSCC Divulgações Está todo mundo lá Apolo FM Um beijo para todos vocês E olha Quem quiser levar Meire Lopes para a sua festa É só discar no 011-970-34-6283 Falar com o meu empresário Silvio Santos Produções Aô Silvio Santos, aquele abraço Mas se a gente vai conversar ali no sofá Oh, delícia Vou convidar você para ir para o sofá Que nós vamos chamar o meu próximo Aqui tem teste do sofá? Tem teste Tete do sofá Não, 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 gente A TV Sinec, Andréa, vai mandar a gente embora Tá, pessoal? Obrigada A TV Sinec, linda casa, viu? Linda casa Estou muito feliz Pelo quarto programa, gente Hoje é o quarto programa Viviane Vindimar E esse convidado É super alegre Por onde ele passa O pessoal fala Ih, chegou a bagunça Chegou A Eliane lá no SBT Adora ele na banheira Eu não sei o que aconteceu lá Teve uns chururururu lá, né? No SBT Com vocês O cantor e compositor Roberto Tcherey Boa noite Viviane Vindimar Parabéns pelo seu programa Tá espetacular Estourado no Brasil E no mundo E parabéns pelo Rafael Obrigada Agora vocês são Uma dupla sertaneja A dupla mais top do Brasil Mais romântica Canta pra nós, Roberto Tcherey Quero mandar um abraço Pra toda a galera do Nordeste Bahia Fergipe Pernambuco Alagoas Eu resolvi viver minha vida só De boteco em boteco Tomando gorol Toca sanfoneiro Coração tá mal Tô tomando tequila Com limão e sal Eu resolvi viver minha vida só De boteco em boteco Tomando gorol Toca sanfoneiro Coração tá mal Tô tomando tequila Com limão e sal Toca sanfoneiro Que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber Toca sanfoneiro Que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber Toca sanfoneiro Que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber Toca sanfoneiro Que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber Busca de Roberto Gerê Toca sinfoneiro que hoje eu vou beber Maraná, Rio Grande do Sul Eu resolvi viver minha vida só De boteco em boteco tomando gorão Toca sinfoneiro o coração tá mal Tô tomando tequila com limão e sal Eu resolvi viver minha vida só De boteco em boteco tomando gorão Toca sinfoneiro o coração tá mal Tô tomando tequila com limão e sal Toca sinfoneiro que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber Toca sinfoneiro que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber Toca sinfoneiro que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber, que hoje eu vou beber Tocar sinfoneiro que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber, que hoje eu vou beber Viviane, Vindimar e quem gostou faz barulho Música de Roberto Tchere estourado no Brasil Roberto Tchere, canta mais uma Mais uma, no Rio de Janeiro Santa Catarina, tamo junto com Roberto Tchere A culpa disso tudo é Gaia Música de Roberto Tchere Eu tô bebendo isqueira, mesa de um bar Quem não me deu valor hoje quer voltar Pra minha vida Música de Roberto Tchere A culpa disso tudo é Gaia Hoje quem sofre é você Chora, que hoje eu vou comemorar Vou dar risada na mesa de um bar De tudo que cê fez comigo Chora, chora que quebrou a cara A culpa disso tudo é Gaia A culpa disso tudo é Gaia Hoje quem sofre é você Chora, que hoje eu vou comemorar Vou dar risada na mesa de um bar De tudo que cê fez comigo Música de Roberto Tchere Música de Paulo Tchere Chora, chora que quebrou a cara A culpa disso tudo é Gaia Hoje quem sofre é você Chora, que hoje vou comemorar Vou dar risada na mesa de um bar De tudo que cê fez comigo Chora, chora que quebrou a cara A culpa disso tudo é gaia Hoje quem sofre é você Chora, que hoje vou comemorar Vou dar risada na mesa de um bar De tudo que cê fez comigo Aquele abraço para meu amigo Silvio Centro Radialista Nova Paraisópolis Roberto Tcherê Viviane Bidimar A melhor apresentadora do Brasil Com esse programa estourado não só no Brasil Mas fora do Brasil Você é mais modesta, né? Você é a top A estourada A mais carismática Obrigado, parabéns Obrigado pela oportunidade Obrigado por esse apoio E com certeza a partir de hoje Roberto vai ser muito mais conhecido no Brasil E fora do Brasil com as músicas A culpa disso tudo é gaia E toca sanfoneiro que hoje eu vou beber Olha, Roberto Tcherê, você por onde passa é alegria, viu? Amém, obrigada Eu fico muito feliz Sabe? Pessoas que passam por onde passam É só felicidade e energia é boa Isso é muito importante Eu vou te aguardar lá no sofá Porque está recheado aqui O nosso sofá está recheado de gente nota 10 E por coincidência hoje a agenda está toda sertaneja Então vou considerar esse quarto programa Viviane Vidimar Um especial sertanejo, né? Porque aqui o programa hoje está todo sertanejo Bom, aqui nós vamos para o nosso merchan Que é o merchan aqui Viviane Vidimar Produções Você aí de qualquer lugar do Brasil Ou de fora do Brasil também Todos os países onde abrange a TV Sinec Você pode adquirir os seus produtos by Viviane Vidimar Esse é o kit Com a camiseta, a máscara, o CD, né? A caneca, que todo mundo adora essa caneca, né? O CD da capa acrílica Tem o CD da capa de papelão Tem o adesivo para colocar no carro Você coloca onde você quiser Nós mandamos para você para todo o Brasil E para fora do Brasil também Hoje tinha gente da Venezuela, da Itália Já mandando mensagens que assistiram O programa, os outros programas anteriores Fico muito feliz Que a TV Sinec vai para fora do Brasil também Tá bom, pessoal? Quem quer adquirir o kit By Viviane Vidimar Produções É muito fácil Manda o WhatsApp para nós Viviane Vidimar Produções DDD11, São Paulo 950-34-2028 950-34-2028 Nesse WhatsApp você pode adquirir o kit By Viviane Vidimar Produções E também é o contato do nosso programa Para você que quiser vir aqui cantar Ou ser entrevistado É o mesmo WhatsApp Tá bom, pessoal? Agora nós vamos para o nosso comercial Da banda Viviane Vidimar Olá, galera! Aqui é a cantora Viviane Vidimar Agora apresentadora aqui na TV Sinec E tem uma novidade para vocês Show novo, lindo, maravilhoso Da banda Viviane Vidimar Músicos de qualidade Tem sanfona, gata Tem guitarra, tem teclado Tem baixo, tem bateria Tem tudo, gente! Nós vamos levar essa banda Esse show lindo de sertanejo Aí para a sua cidade Para contratar é muito fácil Manda o WhatsApp para Viviane Vidimar Produções DDD11, São Paulo 950-34-2028 950-34-2028 Manda o recadinho para nós No WhatsApp E contratar o show da banda Viviane Vidimar Aí na sua cidade O melhor do sertanejo Se hoje eu beber Se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Eu pago dobrado Que eu consumir Mas se ele não voltar Eu não saio daqui Se hoje eu beber Se hoje eu chorar É, galerinha Quem achou que não ia ter entrevista no sofá? Ah, estavam enganados Estavam enganados Porque estamos no sofá Não é? Roberto Tchere Meire Lopes Ailton Santos E olha quem chegou aqui Sara Rodrigues Grande apresentadora Do programa Portal do Sucesso Lá na TV Aberta Quero mandar um grande beijo Lá para toda a galera da TV Aberta Que estiver nos assistindo Sara Rodrigues Minha amiga Tem gente Oh, como assim? Você vai convidar a apresentadora É um prazer estar aqui com você No seu programa? Sim Porque nós não criamos concorrência Nós criamos amizades E caminhos abertos E boas energias para todos Não é isso? Com certeza Sara Rodrigues Minha grande amiga Foi cantar no programa dela Estava um sucesso a sua gravação lá Rapaz, eu vou te falar, viu? E está um sucesso a sua também Que coisa Que programa lindo Maravilhoso Como é bom estar na casa aqui Onde eu recomecei minha carreira Você sabe que eu fiquei Dez anos parada E recomecei aqui Pois é Eu vi uns puxichos aí Que você já trabalhou aqui na TV Cinec Com certeza Eu recomecei aqui na TV Cinec Sou muito agradecida Foi aqui que me veio A esperança de novo De recomeçar De recomeçar Porque você começou aonde? Lá atrás Eu comecei pela TV Grande Dourado De Mato Grosso do Sul Nossa Longe, hein? Desde os 16 anos de idade Hoje eu estou com... É, 17 Não entrega Não entrega Não entrega Mas você começou nova É verdade Mas é um prazer estar aqui com você E você é uma grande artista Uma grande cantora Que com certeza No nosso programa Foi um sucesso E é sempre quando essa mulher vai Viu, gente? Obrigada A Hilton Santos também Miri Lopes Roberto Tchere É um prazer conhecer pessoalmente E que grande artista é você E como apresentadora Você é um show também, mulher Obrigada É tudo de bom, né? É tudo maravilhoso É que antigamente eu apresentava assim Tchau, tchau, bela Era só assim Era só com a mão Agora tem que dar uma maneirada na mão, né, André? Porque não é programa italiano Então não dá para ficar assim Mano, já que te faça bem Então, como hoje o programa é sertanejo Eu fico muito feliz, sabe? De conviver com a galera do sertanejo Porque eu fiquei muitos anos Com a galera do italiano, né? Que é uma outra galera Uma outra pegada Um outro repertório E hoje eu fico muito feliz Torço muito por você Que você continue sendo o sucesso que você já é E com certeza muito mais Obrigada Que Deus te abençoe Você merece É uma pessoa maravilhosa Alegre Ah, que bom, obrigada Sempre quando a gente vê ela Ela está sempre alegre Está sempre dando risada Ah, tem que ser Tem que ser energia boa para todo mundo Que é o que eu tento sempre, né? Passar para todo mundo Energias boas Sarah, eu tenho uma curiosidade Você é paulista? Eu sou pernambucana Pernambucana Um beijo para Pernambuco Que lugar de Pernambuco? Eu sou de Ribeirão Ribeirão Tem Ribeirão lá no Pernambuco também Não é só Ribeirão Preto aqui em São Paulo Tem Ribeirão lá Próximo a Recife, né? Eu vim para cá com sete anos de idade Ah, pequenininha Pequenininha Mas eu não posso esquecer minhas origens Sou pernambucana com muito orgulho Pernambuco, um beijo O pessoal do Nordeste adora Viviane Guimarães Não sei por quê Eu sou gaúcha, mas o Nordeste adora Ah, é verdade É mesmo que eu fã com o Nordeste Amam Eles amam Então sempre assistindo Viu aqui a TV Sinec Você sabe que Quando a gente estava aqui Foi um sucesso Então é a galera do Nordeste Começou a acompanhar Mandava mensagem Que legal, né? Que bom que o Nordeste está em peso Assistindo a gente sempre E a TV Sinec Mais de 150 países, né, Andréia? 150 países É incrível a TV Sinec Eu vi gente de fora me mandando mensagem De fora Com certeza Incrível Sari, você começou como apresentadora? Como cantora? Como que foi? Ah, eu comecei como cantora Como cantora? Modelo, depois cantora Por que você não me contou esse segredinho? Não, não, não Que você podia trazer aqui um playback Não é uma palinha, Sari? Eu estou enferrujada Faz tempo que eu não canto, gente Não é uma palinha Eu não lembro nem a letra mais Você cantava sertanejo Cantava sertanejo, é Ah, tá Sempre foi o mesmo gênero Mas outro dia eu volto aqui para cantar Eu não sabia desse seu segredinho Só para você Eu não sabia Porque eu sei de alguns apresentadores Que eram cantores Viraram apresentadores E não cantaram mais Você não sabia? O Irã Tentação cantava Cantava com a Dayana Mello Aí o que eu descobri Ela veio aqui no programa E contou a Dayana para a gente Que ela cantava com o Irã Estouravam com forró É interessante isso, né? Ah, é verdade Porque, às vezes, você trilha para outro caminho Com certeza E você se achou naquele caminho e ficou, né? Você sabe, Viviane, que eu sempre, assim, meu sonho, assim, sempre foi ser cantora, né? Mas o apresentador entrou, assim, por entrar mesmo, sabe? Me chamaram Primeiro que, antigamente, eu tinha um empresário E a gente apresentava o programa Rivissa Viola e Rodeio Juntos Pela TV Grande Dourados E eu tinha 16 anos e acabou passando o tempo E eu nem imaginava que, futuramente, ia ter um programa só meu E ia ser o sucesso que está sendo Graças a Deus, né? A galera está gostando, está acompanhando E, graças a Deus, só estamos aí indo mais e mais E você recomeçou aqui na TV Cinec? Recomecei aqui na TV Cinec E ficou bastante tempo aqui na casa? Fiquei, acho que foi quantos anos, mais ou menos? Dois anos? Dois anos, fiquei muito tempo aqui na TV Cinec Bastante, ficou bastante Era toda terça, né? Toda terça-feira Oh, que maravilha Vinha correndo para cá E, em uma época, você apresentou também com o Irã Tentação e o Lucas Max Sim, sim Eu lembro de uma época que eu cantei e vocês três apresentavam juntos Na realidade, começou aqui na TV Cinec Aí eu chamei o Irã, depois chamei o Lucas Para a gente fazer essa parceria juntos Porque ele estava... É? É, isso mesmo Eles choraram? Era esse horário mesmo Esse mesmo horário Isso Aí acabamos fazendo a parceria Eles aceitaram Eu chamei, eles aceitaram E aí daqui saímos Fomos para a TV aberta E aí por aí foi E cada um seguiu o seu caminho É, é verdade Todos felizes Aí cada um hoje tem o seu programa Que bom Cada um com o seu caminho Já fiz o programa de todos São excelentes apresentadores também Obrigada, Sara Obrigada Eu que agradeço Fico muito feliz de estar aqui Eu estava devendo vir aqui Porque quando eu ouvi falar que você tinha um programa Eu falei, eu tenho que ir lá Porque é minha amiga Eu torço demais Essa pessoa linda, maravilhosa Gente, é isso aqui mesmo que ela demonstra Simples, humilde Pessoa maravilhosa Então só torço mais e mais por você Obrigada, Sara E Deus te abençoe você E o quê? Qual é o nome? Rafaelzinho? Rafael? Rafael, você me contou, hein? É Rafael Ai, que lindo Lindo nome Deus abençoe Amém Se tiver algum cantor querendo cantar no seu programa Como é que te acha lá nas redes sociais? Liga 0 operadora 11 9 70 49 31 14 Ou pelo Facebook Sara Rodrigues Programa Portal do Sucesso também tem Facebook Instagram Sara Rodrigues 683 Só procurar lá, viu, gente? E vocês podem se apresentar Porque a gente vai gravar dia 6 de dezembro Lá no Empório do Baião Lá na Vila Prudente Já tem data, hein? 6 de dezembro Se você quiser cantar no programa da Sara Vai lá Eu já cantei lá É uma delícia E você está convidada Os melhores do ano do programa Portal do Sucesso Dia 6 de dezembro Fora que você vai cantar lá E ainda coma uma bela pizza Maquê É, lá tem uma pizza gostosa A galera toda que vai gravar o seu programa Come pizza Verdade Com certeza Muito bem Ailton Santos Meu colega de TV Sinec Boa noite, rapaz Que maravilha Eu fico feliz de estar aqui também Porque você fala Aqui está em casa, né? Aqui na TV Sinec A gente está em casa, né? Com esses amigos Ainda mais com você e toda essa galera toda aqui A Sara, né? Que sempre me deu oportunidade Quando eu participei do programa também Viviano, eu falo aqui para você Foi o primeiro programa que eu participei aqui Em São Paulo Foi aqui na TV Sinec Foi aqui? Isso Foi o primeiro programa O primeiro programa foi que eu gravei aqui Aí depois eu fui para o outro Fui para o Irã Fui com a Sara Conheci a Sara também No Portal Sucesso Com os três Com o Lucas, né? E foi maravilhoso E hoje nada melhor Estar aqui com você também Você está representando aqui também O seu programa Está maravilhoso Que a gente está assistindo também em casa também Parabéns para você, né? Obrigada Cada dia mais Que Deus te abençoe mais Te ilumine cada vez mais E seu programa caminha cada vez mais Obrigada E amanhã pode faltar também Amanhã tem programa Encontro com você, né? Opa, Encontro com você Não perca aqui na TV Sinec 17 horas amanhã também Graças a Deus Já está indo para oito meses, né? Que estamos aqui também já quase Um aninho já também E como é diferente apresentar programa ao vivo, né? Porque fazer um programa gravado E eu já fiz muito No Italianíssimo era gravado Mas o ao vivo ele é bem diferente Eu também fiz uma época ao vivo Mas é muito diferente a pegada, né? É, ao vivo é diferente Porque ao vivo, né? Porque gravado é uma coisa, né? Quebrou o salto no ar Todo mundo vai dar risada É o máximo que vai acontecer, né, André? É isso É o ao vivo, é muito legal Eu gosto disso É maravilhoso A gente fica contente Quando você me convidou ainda Você aí Eu quero que você venha participar do meu programa Opa, para mim é um prazer Cantei isso Com certeza Pelo amor de Deus, né? E também dia 30 de maio do ano que vem Eu vou estar fazendo uma festa aí, tá? Opa, festão Para os cantores aí Dia 30 de maio de 2021 Os melhores de 2020 Tá? Está sendo uma festa muito maravilhosa aí E os cantores que quiserem participar com a gente também Têm contato com a gente aí E você também não é paulistano? Não, eu sou paranaense Paranaense? Da onde? Do Paraná? Eu sou de Loanda, Paraná Loanda? Que é perto da onde? Maringá Maringá Pessoal que conhece Maringá A terra lá do Solezã? Solezã Ah, galera Lá do Paraná Um beijo para vocês Cidade boa Mandar um abraço para o pessoal lá de Maringá Todo lado aqui Está assistindo a gente Loanda? É uma cidade pequena, né? Não, é uma cidade grande É grande? É grandinha Eu mudei agora para o João Amário Tem 23 anos que eu mudei para o João Amário Eu vim para cá com 16 anos de idade Aí comecei a cantar também Trabalhando Hoje eu estou aqui Junto com vocês também Apresentando o programa Lutando Nunca imaginava que apresentar um programa também E graças a Deus E a gente estamos aí Cheguei para cá Conversei aqui com o pessoal da TV Sinec E abriu espaço para a gente E estamos aqui Graças a Deus Trabalhando Fazendo o melhor que pode Com certeza Eu lembro de você de terno Cantando gospel Incrível Lá na rua Itoverava Lá na gravação Todo lugar que eu estava junto também Estava de terno e cantando gospel Eu nunca imaginei que ele fosse tirar o terno E mudar o radical e ir para o sertanejo Saiu do gospel e foi para o sertanejo E hoje estou gravando o sertanejo Eu creio que até dezembro Estou lançando um CD novo Você viu que as músicas estão maravilhosas Compositores aí Mandando muita música para a gente Mas você sabe que lá no Raul Gil Tinha muito cantor gospel Que cantava sertanejo gospel Eu também cantava sertanejo também Eu achei incrível Eu cantava também sertanejo gospel Era bem animado É muito alegre É muito para cima sertanejo gospel Eu gostava muito Era uma coisa diferente para nós É, com certeza Mas chega um momento Que a gente tem que correr atrás do objetivo Então cada um tem que correr atrás do objetivo Não tem nada contra o gospel Cantei, tem muitos vídeos lá no YouTube também Eu adoro música gospel E eu gosto também de cantar música gospel Mas eu também já cantava sertanejo Muito lá atrás Já fiz a abertura do Gilberto de Marta Alexandre, Léo de onde? Eu estava na época Então eu era na arena de rodeio Com mais de 20 mil pessoas na época Então tinha uma história muito grande Através disso Eu estou sete anos no gospel Aí eu odeio para você também de novo Outro dia eu estava olhando no Instagram É Ailton ou Ailton? Ailton É porque no Facebook eu tirei o N Porque tem muito Ailton Ah Deu para achar eu o primeiro Porque se eu o primeiro sou eu Então pessoal, para achar ele É Ailton Santos Entendeu? Ele cortou Eu tirei o N porque eu sou o primeiro Não adianta ser outro Você entendeu? Então é Aí eu tirei o N porque tem muito Ailton Santos Entendeu? Então eu tirei o Ailton Tirei o N Falei, vou tirar o N e acabou o problema Tirou e acabou É o primeiro que você acha Um bonitão lá mesmo A Meire Lopes então A Meire Lopes, meu Deus A Meire no começo Agora eu vou falar com ela Grande Meire A primeira vez que eu vi a Meire O pessoal confundia É Meire ou Meiri Aí ficava aquela confusãozinha Gente, a Meiri com I É com I É Meiri Até que foi pegando Aí o pessoal aparecia com a camiseta Com a máscara Aí foi pegando E hoje ninguém mais confunde É Meiri Lopes Não, você que Não, muito ao contrário Então hoje Continua confundindo Ainda hoje Quando eu passei de alguns programas Eles colocam Meire com E Eu fico louca da vida Eu ligo no programa Na produção e falo Dá pra você editar de novo Esse programa aí Pelo amor de Deus Olha lá no vídeo Tá Meire com E Peraí Tem cantora gospel Como Meire Meire Então Ela ganhou muitos seguidores Através do meu nome Por quê? O pessoal coloca lá como Meire O pessoal vai colocar É a primeira que aparece lá no Google Já vi A Meire logo É Meire Lopes Aparece ela primeiro Aí o que aconteceu? Depois que o meu nome foi registrado Aí agora mudou de figura Entendeu? Sim, sim Então agora o meu nome aparece primeiro lá Entendeu? Muito bem, é Meiri, galera Houve uma Recolheram alguns nomes Que era igual Pode ter cantor Cantora gospel Menos da nossa área Ninguém pode mais usar Meire Lopes Não, tudo bem Não, tudo bem, tem registrado Tá certíssima Aí mudou Mudou de figura Agora Meire Meire Lopes Tá Meire Lopes Começou Curiosidade que não quer calar Começou com quantos aninhos? Eu tinha acho que uns oito anos Quando eu comecei a cantar no gospel Ah, olha ali Outra do gospel Eu tô falando Olha É impressionante Tanto cantor brasileiro Cantor americano Pode ver Whitney Houston Tantos cantores Que estouraram no mundo Começaram na igreja Impressionante Ou igreja católica Ou igreja evangélica Não importa Qualquer tipo de igreja Mas sempre tem um pezinho No começo lá na igreja Impressionante Os meus pais eram evangélicos Eu falo eram Porque eles não estão mais aqui comigo Então eles eram evangélicos E que eles Meu pai era muito Assim Fervoroso Na religião dele Ele gostava de ser um pastor Um pastor Então ele tinha Na minha casa Tinha uma sala Que era especialmente Só pra fazer Os trabalhos da igreja Tinha o púlpito E tinha as cadeiras Ele mandou fazer um monte de banco Então aquela sala Era reservada Só pra isso Então chegava a noite Minha casa lotava de gente Enchia de gente Naquele espacinho lá No meio do mato A gente morava No meio do mato mesmo Da cidade Até a minha casa Era três horas de carro Pra chegar Onde era? Olho d'água Onde? Olho d'água Onde fica? É Ceará Ah, perto de onde? Perto de Cariúso Lá onde São Judas Bateu as botas Ah! Beijo pro Ceará também A galera do Ceará Assiste muito TV Cinec Beijo pro Ceará Então, tipo De domingo Tinha o culto doméstico Meu pai acordava Primeiro do que todo mundo Batia nas portas Ia lá Acorda todo mundo Acorda todo mundo Vai começar a oração Do culto dominical Que chamava De manhã Aí ele sentava na mesa No canto da mesa Ninguém sentava naquele canto Era dele Com a Bíblia Aí ele reservava lá Um capítulo da Bíblia Pra ler Aí os filhos vinha Sentava em volta da mesa Ele lia um salmo lá E todos os filhos Tinha que decorar um versículo Todo dia Pra falar de manhã Então Incrível, né? Eu decorava esse aqui Jesus chorou Era o mais fácil De decorar E o meu pai Olhava assim Pra cara de um Porque todos Queriam falar Só esse versículo Porque era o mais fácil De decorar, né? Mas todos nós Era disciplinado mesmo Chegava de manhã Meu pai tava na mesa Esperando a gente Pra tomar o café da manhã Mas antes Ele fazia a oração Lia um salmo E depois Um por um Falava um versículo Depois ele falava Fazia uma oração final E a gente ia lá Tomar o café da manhã E de quarta-feira Tinha o culto de oração Às sete da noite Todas quarta-feiras E o que é a força da oração Né, Meire? Então, falando em força de oração Agora que eu lembrei Até me arrepiei aqui Toda vez que eu tenho que falar alguma coisa Eu me arrepio pra falar no programa Eu queria mandar um grande beijo Pra Ratinho, Carlos Massa E nós ficamos sabendo hoje Que ele pegou Covid E ele parou de gravar Então eu queria mandar um grande beijo Pra a produção Minha amiga lá da produção Que me contou Um beijo Muita força Vou rezar pra você Vou falar você, não senhor Pra que passe logo Esse Covid Aí bonitinho Vai passar logo Tenha muita força Que logo, logo Isso aí vai passar Tá? Carlos Massa Ratinho Muita força E logo, logo Quinze dias aí Já tá novo de novo Tá bom? Muita oração Ratinho Muita oração Então Vivi Aí continuando E depois disso Eu ganhei um violão Do meu pai Eu tinha um namorado lá Que bebia muito E meu pai não queria Ele falou Eu vou te dar um violão Se você terminar com ele Eu não pensei duas vezes Olha a chantagem, galera Olha a chantagem Vai pra lá O namorado morava na cidade E eu no sítio Eu peguei Fiz uma cartinha Terminei Coloquei a aliança Bandei pelo correio pra ele Terminei pelo correio Pra ficar com o violão Nossa, gente Eu já vi terminar por UAS Terminar por telefone, né, Sarah? Ah, mas na época Coisas estranhas, assim Você imagineu com 14 anos? Por correio mandar aliança Você já viu isso, André? Que negócio estranho, né? Mandei Por quê? O meu sonho era cantar Então eu Quando meu pai me deu o violão Eu mandei esse bebum pra lá Eu pegava Eu chegava lá Como a gente morava no meio do deserto E lá era um morro, né? Eu pegava uma cadeira Sentava lá na beirinha do terreiro De casa E pegava o violão Ficava com três acordes lá Cantava Fazia louvores e cantava Eu escrevia músicas na época E depois disso Eu fiquei um tempo sem compor Acabei esquecendo as músicas Hoje eu não me lembro de verdade Não me lembro de nada Que eu compus na época Não lembro de nada Sim Depois disso eu vim pra São Paulo Ainda fiquei três anos com o porto Você vê com quantos anos pra São Paulo? Vim com 19 anos Com 19 Eu vim com 19 pra 20 também Então, aí eu fiquei um tempo no gospel Ainda três anos Depois entrei no japonês Fiquei com 14 anos Cantando japonês Gente, vocês imaginam a Mary Lopes cantando japonês Eu não sonho com um negócio disso Por isso que eu gosto do sofá aqui na TV Cinec Essa parte do sofá é a parte que eu mais adoro Vivi Quando você falou que tinha um teste do sofá Eu saio correndo A parte do sofá Eu descubro cada coisa Das pessoas que vêm aqui Impressionante Coisas que eu amo Eu não sabia que a Sara já tinha cantado na vida Soube hoje Pois é Depois que a japonesa A Mary, olha Não imagino nunca Não sabia que eu tinha trocado um namorado Por um violão Por um violão também Não sabia Então, olha ali Roberto Tirei Que negócio é esse de banheira, Eliane? Eu não entendi nada Eu soube que ele foi pra banheira lá na Eliane A Eliane adorou Mas eu vou te contar uma coisa, sabia? Que negócio é esse? Não Que pornografia é essa, rapaz? Primeiro eu fui no programa do Ratinho Então minhas orações também para o Carlos Massa Que eu recebi o convite para poder participar do programa do Ratinho Daquele... O 10 ao 1000? Do TACO lá Ah, TACO Nossa, eu fiz uma música pro programa do Ratinho DNA Vem quem quer Vou botar café no bolo E vou fazer cobra fumar Vou fazer... Aí, meu Daqui a pouco veio o TACO me pegando Mas eu saí tão frustrado Que eu falei pra mim mesmo Nunca mais na minha vida Eu ponho o pé no programa de televisão Só que aí depois a Eliana Não, o programa da Eliana A Eliana te viu? Não A produção O programa da Eliana me ligou Não sei como tinha o meu contato Com, acho que, três meses Sei lá, uma coisa assim Ô, Roberto Você não quer participar do programa da Eliana? Rola e rola com as famosas Nossa, pra quê? Aí eu fui lá com a companheira Porque, na verdade, eu me apresentei Que eu fiz experiência vocacional pra ser padre Deixei de ser padre Tô falando, gente O que que eu tô falando nesse programa? Todo mundo tem um pé na igreja No começo da carreira Eu sempre falo isso Porque, assim, meus padres Eles foram coordenadores de grupos de jovens De oração Fundaram vários grupos Aqui em São Paulo E no Nordeste Eu vi que cada um aqui Você é nordestino? Não, eu nasci em São Caetano do Sul Beijo pra São Caetano Beijo pra toda a BC Só que meus pais são sergipano O menor estado do Brasil Então a minha família é de lá Sergipe Eu não conheço o Sergipe Deve ser lindo As praias, lindas praias Mandisseco Atalaia Divisa de Alagoas Nossa, é lindo, é maravilhoso Então, quando eu fui participar Do programa da Eliana Aí a Eliana falou bem assim Nossa, ele é muito carismático Então começou a me elogiar Meninas, levante a placa Para o José Que eu me apresentei como José Nossa, tava a Milene Pavorou Tava a Mulher Melancia A Miss São Paulo A Adriana Que é a cantora Adriana É a rapaziada Começou a me elogiar lá A Stephanie do Cross Fox lá Quando todas viraram A plaquinha verde me escolhendo Eu fiquei, nossa, sim Eu falei, meu Não sou um cara bonito, né Não sou um cara lindo Ficou famoso na banheira Nossa, mais de 60 Eu acho que 60, 80 milhões Nesse dia Que até uma pessoa De outro programa Chegou e falou Eu falei assim Cara, você foi o recorde De audiência Do programa da Eliana Nesse quadro Então milhões Mais de 60 milhões De pessoas Gostaram de você Aí tudo bem Tá lá no YouTube, não tá? Tá no YouTube Galera, coloca no YouTube lá Roberto Tchere Isso, tem vídeo Que tá aqui mais de um Tinha vídeo Tinha vídeo com mais de 30 milhões 40 milhões Só que aí eu acho que o pessoal tiraram Mas tem vídeo lá com um milhão Mais de um milhão e meio Então E na verdade Na música Eu não sou cantor Eu não sou cantor Gente, o que ele tá fazendo aqui? Ele não é cantor Eu sou propositor Eu gosto de compositor Mas minha irmã, Rosicek Ela foi radialista Com 16 anos Ela já trabalhava na rádio E eu comecei a gostar Dessa coisa De cantar Não, primeiro de escrever Ah, de escrever e depois cantar Depois de cantar Mas tem muito compositor Que começou como compositor E no final virou cantor Tem muita gente Justamente Muda, como você falou Muda Às vezes começa como cantor Vai para apresentador E eu acho que eu vou seguir Para a área da política Porque o que tem de gente Me convidando Cara, você tem a cara Para ser um político Porque você fala do povo Você ama o povo Mas enfim É isso Mas assim Mas a música Na verdade Me pegou E eu tô surpreso Com tudo que Deus Tem preparado para mim Porque assim Jamais Através da música Eu te conheci Conheci a Miri Lopes A música é tudo Tantos artistas Que assim Nossa Eu só Só tenho que agradecer Somente a Deus Por esse dom Por essa vocação Que é de compor E o cantar Eu não sei se eu canto Mas que eu gosto Canta sim Canta sim Mas que eu gosto de cantar Se hoje é o bebê Se hoje é o chão Bom, gente Está terminando o programa E eu vou dar uma canequinha Para vocês tomarem um chazinho Tchê 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 Canequinha aqui A caneca da Sarah Eu dei no aniversário dela No programa dela Como ela já ganhou a caneca Vou dar a camiseta Pode ser? Está ali Gente, assim é uma forma de vocês Lembrarem com muito carinho Da humilde aqui Viviane Vidimar Quarto programa Estou muito feliz Encerrando o quarto programa Viviane Vidimar Ao vivo pela TV Sinec Não percam todas as terças-feiras Às 19h Você que quer participar do nosso programa Manda um WhatsApp para nós 11 950 34 2028 950 34 2028 Programa Viviane Vidimar Um beijo para todos E até semana que vem Tchau Se hoje eu chorar Se eu amanhecer aqui nesse bar Tchau